Música Pensou numa aliança bacana com qualidade Jorrar Alianças Eu tô aqui com o Eliseu, tudo bem Eliseu? Tudo bem João Eliseu, o que que tá na moda hoje em dia? Então, hoje na moda, a questão de moda caiu muito essa questão Hoje em dia tem o tradicional, que é o ouro amarelo Então o ouro amarelo é uma coisa que jamais vai sair de moda Só que hoje o diferencial que você tem é o ouro rosê Nesse ouro rosê é um diferencial que você tem com relação a cor mesmo do ouro Pra quem não quer mais o tradicional, que é o ouro amarelo Você tem a opção do ouro rosê ou até propriamente do ouro branco Maravilha, então eu vou falar pra você Tem em vários shoppings aqui em São Paulo O pessoal não tem desculpa de falar que não achou A Jorrar Alianças E a aliança, inclusive, eu queria até falar aqui Que simboliza o elo eterno A aliança eterna entre os casais Eterna entre o casal, exatamente Então é isso que o Eliseu vai fazer, vai te dar uma aliança de qualidade Olha, tem lá no Super Shopping Osasco O primeiro piso, o telefone é o 3699-9677 Tem também no Shopping Metrô Boulevard Tatuapé Primeiro piso 2225-7201 O Shopping Tamboré também, muito bacana lá A unidade de vocês do Shopping Tamboré Tem também no Shopping Campo Limpo, Shopping Taboão e Shopping D Você tá vendo todos os endereços, os telefones aí na tela E fala o site pro pessoal de casa acessar E ver o quanto é bonita as suas alianças Com certeza, o site é www.johara.com.br Não perca tempo, acessa que você vai fazer um ótimo negócio São alianças de qualidade Pra quem tem qualidade, ou seja, você Exija sempre Johara Alianças